Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Chego agora meu mano, no freestyle, seja se ausenta O que adianta ser ser do rap, se no rap não representa Aí, cê chegou com o relógio dourado e eu não me assento Na verdade que adianta esse relógio se você tá parado no tempo Aí, o rap não representa, cala a boca, cê não entende nada Como que cê chega na minha casa agora julgando a minha própria caminhada Cusão, aí na moral, vou chegar no meu proceder No meu julga se não me conhece, eu nem te conheço e nem vou te desmerecer Aí, a gente chegou na sua casa pra meter o amasso O bagulho é dando, se liga que eu chego Você é o cabaço, sabe por quê? Mano, de vocês eu tenho dó Depois já tá no YouTube, Belzinho, amassou o campeão da liga C, ó Aê, tá suave mesmo, mas aí cê tá enganado O campeão atual é o Christian Você falou errado Então, aí já tá suave na questão Independente, deu pra ver que aqui vocês não tem razão Não sabe quem é eu, por isso que agora cê não é meu amigo Na verdade, que adianta, se hoje eu te mato Aqui eu viro conhecido Aê, tio, cê pede, você fala até do Chris, mas cê pede apanha pra Rochelle agora, zão, vai ter juiz Ah, ganhei do campeão da liga C, ó, sou inteligente Já que é batalha de sangue eu derrubo qualquer um que passar na minha frente Fechou, aí na moral, tio, você dá falha Não julgo o MC por um mérito, não julgo o MC só por um, hein? Uma batalha Aê, nós não vai julgar você Mas tá ligado que eu chego agora e esse é o proceder Aê, mano, o bielzinho é insano O resvel é gordinho, ele volta pra casa rolando Cê tá moscando, evoluindo, eu tenho habilitação Eu volto dirigindo, eu tô parado no tempo, eu vou no som Ouvindo vocês eu paro nos anos 90 Que comparação com vocês era melhor e é bom Ah, cê representa eles igualzinho, ó, só que agora eu já falo Cê começou, né? Então eles, família, primeiro round foi esse, certo? Barulho pras rimas do shinobi pro bielzinho Barulho pro do rap pro refel 1x0 do rap refel Recomece aí, rapaziada Shinobi Olha! Piauzinho! Tem que ir pra direção. Tô bem no kart, mano. Agora você vai ter que jogar meu nome. Piauzinho! 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 Mano! Você fala que ganhou do campeão da Liga Z.O. Até parece que já demonstra uma coisa engraçada. Essa aí já passou e de você eu tenho dó. Você guardou e não conseguiu usar sua decorada. Não, não foi decorada, mas sabe que eu chego mandando uma rima aqui improvisada Aí do rap, eu tô improvisado, não sei se você percebeu, você tá sendo carregado Vou ser conhecido quando ganhar de nóis, essa é a parada Vai se fuder, faz sua caminhada e não vem usar nóis de escada Fechou, meu coral sem ladainha, pra subir no rap minha caminhada eu fiz sozinho Quer falar de Z.O. e também de caminhada, mas eu quero pregar união nos quatro cantos da quebrada Por isso que cê não faça, tipo agora eu te espanco, na verdade é tipo 50 tons de neão entre peso e branco Aê, na moral, sem hipocrisia, eu carrego e depois ele, porque isso é sinônimo de parceria Então, cê tá ligado, não faz jus, cê quer pregar, mas dessa vez cê fica pregado igual Jesus Aê, mano, então cê vira de fundo, se vocês são parceiro, hoje vocês vão morrer junto Aê, mano, deixa eu te falar, eu me confundi, os dois é mochila, só que não tem ninguém pra carregar Aê, na moral, cê vê que eu faço improvisado nos quatro cantos da quebrada, mas cê não tá aqui no seu quadrado Fechou? Aê, na moral, eu arregaço, já que é rap nacional, esse quadrado é meu espaço Aê, é o teu espaço e eu já falo humildade de novo, falo de Jesus na cruz, aí respeita a pé dos outros Aê, tio, cê vai andar a pé, cê segue seu caminho, sozinho agora, porque eu te bato, menino Aê, família, vamos pra votação? Barulho pra quem gostou das vidas do Reféu e do Drup Rap Barulho pro Shinobi e pro Bielzi Barulho pra quem gostou do Drup Rap